E aí, meu Deus, cara, o que é que eu me dou em casa? Tô morrendo, meu... Hey, bro, eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E o vídeo de hoje é um vídeo que vocês me... Não, mentira, na verdade, vocês não me pediram nada. Vou até botar meu boné aqui pra falar disso, né? Ninguém me pediu pra fazer esse vídeo, só que no meu Instagram só tem pergunta disso, bro! É o tempo inteiro o pessoal perguntando da série Em Prova, que foi a série que eu fiz lá. Eu, Lucas Angel, YouTube, Luísa, Dainara, John Vlogs, muita gente fez essa série. E lá no meu direct, nas minhas fotos, sempre tem alguém fazendo uma perguntinha, sabe? João, vai rolar isso na série? Vai rolar isso? Vai rolar aquilo? E aí eu pensei, pô, vou fazer um vídeo respondendo todas as dúvidas de vocês e revelar alguns segredinhos que rolaram lá. Bro! Que eu sou assim, eu sou o cara da polêmica. A polêmica aqui eu bato na cara... E pra quem tá perdido de tudo é o seguinte, ó, vou explicar pra vocês. Do dia 1 ao dia 15 de maio, eu e essa galera toda, a gente tava lá em Sapucaí, Miri, em Minas Gerais, que a gente tava gravando uma série, que essa série vai sair dia 30 de junho, lá no canal da VTUBE. Então já anota aí, 30 de junho, bro, 30 de junho, lá no canal da VTUBE, vai tá rolando a série, vai ser o primeiro episódio, né? E é uma série que fala de... não sei, vocês não tem que assistir pra saber, bro. Porque nem eu sei direito, olha o que eu fiz, imagina vocês que não sabem de nada. Bro, calma aí, calma aí que eu tenho um aplicativo muito bom pra vocês, mas esse é sério, esse aqui salva vidas. É o... Tô até falando inglês, já tô até gringo só desse aplicativo aqui. Cê é o bichão mesmo, hein, doido. Não é simplesmente um aplicativo de tradução, sabe? Onde você escreve frases e você traduz aquela frase, tipo, do português pro inglês ou do inglês pro português. Dá pra fazer isso, dá pra fazer isso, mas isso aí é simples. Então, primeiro passo, é um aplicativo que dá pra você desenrolar no seu dia a dia, entendeu? Caso você vá viajar, mano, é um aplicativo que não pode faltar no seu celular, porque, tipo, você vai realmente precisar disso. Aqui no aplicativo, ó, tem o cantinho inglês, onde tem algumas músicas em inglês que dá pra você ir aprendendo. Mano, o aplicativo tem várias coisas, tem muita coisa de verdade. Tem histórias em quadrinhos, tem muita coisa pra você, sabe, bro? Porque eu aprendi a falar inglês, estudando uma boa. Agora, o mais legal do aplicativo, bro, mano, sei lá, até quase caiu aqui, ó. Isso aqui é muito genial. Eu tenho um livro aqui, ó, que é um livro onde tem várias coisas em inglês, certo? No aplicativo tem essa opção aí, ó, tá vendo que tá aparecendo uma setinha pra você? Escrito câmera. Mano, você clica na câmera. Aí, tá vendo aqui, ó, vou tirar uma foto, ó, de alguma palavra em inglês, sei lá, ó. Eu tirei foto da frase, automaticamente o aplicativo vai e traduz pra mim. Mano, olha isso, eu queria só traduzir a frase, ele traduziu a página do livro inteira, bro. Eu vou tirar foto de uma outra página só pra vocês entenderem, ó. Tirei a foto, olha aí, ele vai traduzir tudo, ó, se liga automático, ó. Um, dois, três e... Traduziu. O aplicativo é simplesmente maravilhoso. Então, pra você baixar no seu celular, clica no primeiro link da descrição, não perde tempo. Clica agora, que é um aplicativo que vai salvar a sua... Ai, a sua vida, bro. Joãozinho, rolou beijo na série? Eu não vou falar quem beijou na série, mas eu vou falar quantos beijos rolaram lá. Calma aí. Eita. Você também, ó. Ó, um beijo, beleza, que foi um beijão. Dois beijos, três beijos, quatro beijos. Calma, já pensei em quatro beijos aqui. Desses quatro, um é de boa, dois é de boa e dois são bem polêmicos, mano, que rolaram lá na série. Um é bem polêmico, outro é polemicaço também. Da série mesmo, rolou quatro beijos, mas também rolou esse beijo aqui, ó, por fora dos bastidores. Olha isso, ó. Mas e aí, gente? Ela falou que não, que não sei o quê. Tá, tá, tá. E o menino Bruno tá como? Bruno Alcântara e Dainara Paris dando beijinho, ó, ó. Vou até pausar na hora do beijo aqui, ó. Editor, coloca aqui o prau, o beijo aqui. Olha isso aí, a Dainara falou pra mim que não foi beijo. Eu falo, foi beijo. Todo mundo falou que foi beijo e a Dainara falou que não foi. Comentem aí o que vocês acham, se foi beijo da Dainara e do Bruno. Lembrando, isso não tá na série, hein? Isso foi só nos bastidores. Eu tô falando que eu gosto da polêmica aqui, bro. Olha o que o Thomas fala ainda, ó. Tá felizão no quarto. Ah! O Thomas falou que o Bruno chegou no quarto felizão porque deu um beijo na Dainara. Então aí fica o critério de vocês. Foi um beijo ou não foi? Mano, olha essa foto aqui. Olha, isso aqui falou... Beijão, bro. Joãozinho, teve briga na gravação da série? Mano, o que eu me lembro, não teve nenhuma briga. Eu acho que ninguém brigou lá. Só que teve uma hora que eu e o Ranjão, a gente foi fazer um vídeo pro Instagram dele e eu acabei dando um chute na cara dele sem querer e acabei fazendo um cortinho nele. Ó, é um vídeo normal, entendeu? Você assiste, é um vídeo de comédia de amigos, ó. Tudo numa boa. Só que na hora que o meu pé bater, eu vou mandar colocar em câmera lenta só pra vocês entenderem onde que o meu pé bateu na cara dele. Não tem mais tempo com os amigos, né? Tem. Né? Só no celular. Ó, aí vai ser agora, ó. Ó meu pé, Bruno, ó. Ó. Ó, vai ser agora. Mano, olha como meu pé sobe e bate na cara dele. Parece que não foi nada, parece que não machucou, parece que não doeu, parece que foi tranquilo. Agora eu vou colocar o making of desse vídeo. Mano, dá só uma ligada de como ficou a sombrancelha dele onde pegou meu pé, tá vendo? Fez um corte, ficou todo inchado. Parece que foi um chute inocente e deixou tudo dolorido, o Ranjão. Tadinho, tadinho. Faz um tadinho coisa linda, maravilhosa. Então pensando bem, eu acho que briga assim, não teve nenhuma não. Só foi essa coisa do chute mesmo. Desculpa, Ranjão, te amo. Um beijo. Quem é a pessoa mais engraçada do elenco? Mano, não sei quem que é mais engraçado, porque todo mundo era um pouco idiota lá. Então todo mundo era um pouco engraçado por ser idiota, entendeu? Mas a pessoa que chamava atenção de todo mundo era a Dainara. Não tem como, a Dainara é demais. É outro nível, assim, ó. Todo mundo é idiota, a Dainara é... Eu, o Rangel e a Dainara, a gente tava bebendo água normal, como pessoas normais bebem água. Nossa, que arroto feio. Aí a Dainara falou que conseguia fazer um chafari só com o meio do dente, que ela enchia a boca de água e fazia assim, ó. E saia tipo um chafari. Ela falou que era o superpoder dela e ela acabou fazendo pra gente, se liga. Mano, olha isso aí. Você sabe que você é um superpoder... Ah, bateu na minha cara. Você sabe que você é um superpoder, né? Isso aí não é normal, não. Mano, olha isso. É um superpoder. Não é... Mano, não é normal a pessoa pegar, encher a boca de água e fazer um chafari com o meio do dente. Só pra vocês terem uma noção, eu vou tentar fazer aqui, ó. Calma aí. Até botar menos água, senão eu vou me melecar tudo aqui. Tá reno, não vai! Olha que eu vou. É impossível fazer isso, a Dainara consegue, juro. Ó, de novo. Desisto, não dá certo. Na série também teve a cena icônica do Lucas Angelo desmaiando. Meu Deus, que cena linda, maravilhosa. Ele tava de boa, dando uma palestra e do lado que... Morreu, né? Gente do céu, tô percebendo que tô dando muito spoiler pra vocês aqui da série, né? É verdade. Não era pra eu estar dando spoiler, era só pra eu estar revelando alguns segredos dos bastidores. Só que automaticamente acabei dando spoiler aí de uma cena. Olha que coisa maravilhosa, coisa linda. Mas assisti a 30 de junho lá pra você entender tudo da série. O John Vlogs ficou com a Viih Tube fora das câmeras. Gente! Por que não? A Vitória namora, o Bruno Magra, meu amigo, best... E é totalmente profissional, entendeu? A Viih Tube e o John é totalmente profissional. Por isso que eles eram um casal na série. E isso não é spoiler, porque todo mundo já sabe. E óbvio que teve beijo entre eles, né? Tem até o vídeo no Instagram, onde eles dão um beijinho. Vou colocar só a cena do beijo aqui rolando, ó. Sobe e toca. Ah, então o John Vlogs pegou a Viih Tube? Gente, o John Vlogs não pegou a Viih Tube. Quem pegou a Viih Tube não foi ninguém, né? Calma aí. A Viih Tube é a Bia. Então a Bia... Quem pegou a Bia foi o Luca Barone, que é o ator do... Às vezes eu me buco sozinho, de tão buco que eu sou que eu não consigo... Tá, o John beijou a Viih Tube e acabou. Beijaram, blá, 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 beijaram. E fora o beijo do John e da Viih Tube, teve mais três beijos de três casais, entendeu? E eu não posso falar pra vocês que não vai ser um spoiler muito grande. Nossa, João, mas você beijou alguém? Vamos dizer que eu beijei, sim. Eu dei um beijão, moleque. Blá, 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 blá. Que nojo! Quem mais beijou? Não vou falar, não vou falar. Só vou falar que eu beijei aqui, que é o spoiler meu, entendeu? Eu não vou ficar dando spoiler de mais pessoas. A Luísa também beijou. Deu spoiler... Ai, meu Deus, a Luísa beijou. Agora eu beijei. A Luísa me beijou? Pode ser que não. Não, pode ser que ela beijou um... Ai, eu não gosto nem de falar essas coisas. Assiste dia 30 de... Ai, meu Deus do céu. De beijo, beijo, beijo mesmo. A única pessoa que eu posso falar é do John Vlogs e da Viih Tube, que foi os dois que se pegaram e todo mundo sabe, porque, né, esse spoiler foi revelado. Agora os outros spoilers eu não posso soltar aqui pra vocês, não, porque senão vai ser zoado. Olha esse vidinho eu peidando no meio da cena, mano, que engraçado. Tava de boa lá gravando a cena, ó, eu peidei. Peidei no meio da cena. É o João. Que merda. Peidei no meio da cena. Que deselegante. O Rangel tava na cena, mas ele não tava tão perto de mim. Ele passou e falou, mano, quem peidou aqui, saiu com mó cara de bunda, com mó chifedosão. As câmeras brigaram comigo, a Vi tava mó longe e brigou comigo, porque o cheiro foi muito podre, juro. Eu acho que foi o peido mais fedido que eu soltei na minha vida inteira, que eu soltei e subiu o cheiro, assim, ó. Todo mundo que tava em volta até o olho chegava dando a grimejar, assim, ó, de tão fedido que foi. E agora vamos fazer o react do trailer da série pra vocês. Pra quem ainda não viu o trailer, pra fazer um mini react aqui, só pra vocês entenderem. E é, antes de começar o trailer, eu tô sim de líder de torcida no começo do vídeo. Não sei porquê, porque eu sou idiota, eu tô de líder de torcida. Ah, e pra quem não sabe, meu personagem é o Chico. É um personagem que é muito idiota, ele faz brincadeira. Ele é brincalhão, zoeira, assim, que nem eu, idiota, assim. Eita, até me correio. Eu sou o narrador desse jogo, tá vendo? Eu tô de roupa de líder de torcida. Ó, aquela encarada fatal, moleque. Coisa linda. Aí eu, ó, menino lindo de roupa de líder de torcida. João Vlogs, derrota. Eita. Hum, o Lucas Andréu fez o gol. Mandou todo mundo, cala a boca, cala a boca você. Pra você, me respeita também. Ignorante. Eu acho que a Bia já passou algumas informações pra vocês, são necessárias. Mas eu vim aqui pra apresentar o novo aluno. Olha eu ali, ó, que menino lindo ali, ó. Fazendo nada com nada, tá vendo? Que veio exclusivamente pra participar do nosso time de handball. Repara na cara do João Vlogs agora, ó. Pode entrar o novo aluno, Eric Pimenta. Eita, moleque. Vai ser, meu Deus do céu, que série boa, meu Deus. Pra quem não entendeu, dois times rivais, duas escolas rivais. A nossa escola contra a escola do Rangel. Teve um jogo, o time do Rangel ganhou. Só que no outro ano, o que acontece? O Lucas Angel entra na nossa escola, e aí tem tretas, socos, tapete na cara, dedo no meu, gritaria. E agora, essa belíssima cena de último dia. Ficamos 16 dias lá, e essa foi a última cena. Ai, tô dando spoiler, meu Deus do céu. Dei spoiler, dei spoiler. Não vou dar mais spoiler aqui, não. Tô dando muito spoiler aqui, eu tô percebendo isso. Gente, mas sem zoeira agora, mano. Foi uma experiência muito boa ter gravado essa série. Uma coisa que eu gostei demais, uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu só gravo vídeo pra vocês aqui no YouTube. E lá era algo muito profissional, onde eu era o Chico, tinha o meu personagem. Eu não podia ser 100% eu. Mesmo o Chico sendo muito brincalhão, o Chico ainda não era o Joãozinho. Então eu tive que entrar no personagem, tive que estudar muito o meu roteiro. E eu dei o meu melhor pra série ficar muito boa, mano. E eu espero muito que vocês gostem, dia 30, lá no canal da Vi. E é isso, rapaziada. Amei gravar, mano. Curto todo mundo do elenco. A gente não teve nenhum atrito entre ninguém. Entre eu, Rangel, Thomas, John, Luísa, as meninas. Ninguém, ninguém. Foi uma série que foi gravada tudo na paz, tudo na boa. 15 dias de puro amor. É nóis, tamo junto. Dare for Haters, bro. Deixa o like e se inscreve no canal. Tchau. Até dia, tudo lá no canal do YouTube.